Queridos amigos, é com grande alegria que nos reunimos hoje para explorar as profundezas de um dos Salmos mais amados e inspiradores da Bíblia, o Salmo 23. Este Salmo é frequentemente citado em momentos de alegria e em tempos de tribulação. Ele oferece conforto e direção em nossos momentos de necessidade e celebração. No centro deste Salmo encontra-se o versículo que é o foco da nossa pregação de hoje, o Salmo 23, versículo 5. Neste versículo, o salmista nos leva a um lugar de abundância, de graça e de segurança, mesmo nas circunstâncias mais difíceis da vida. A imagem de uma mesa preparada diante de inimigos é poderosa, uma recordação de que Deus está conosco, independentemente das adversidades que enfrentamos. Convido vocês a se juntarem a mim enquanto exploramos as profundezas deste Salmo e nos aprofundamos na mensagem de confiança, esperança e consolo que ele nos oferece. Vamos descobrir juntos o que significa ter nossas cabeças ungidas com óleo divino e ter nossos cálices transbordando. Que esta reflexão seja uma bênção para suas vidas e que possamos todos encontrar inspiração na palavra de Deus. Amém. Queridos, é uma bênção estar diante de vocês hoje, para refletirmos sobre as palavras poderosas e reconfortantes do Salmo 23, versículo 5. Este Salmo, muitas vezes conhecido como Salmo do Bom Pastor, nos guia através dos verdes pastos da esperança, coragem e confiança. Imaginem este cenário, um banquete divino, uma mesa ricamente preparada no meio do deserto, na presença de inimigos. Pode parecer inimaginável, mas é isso que este Salmo nos oferece, uma visão de abundância e segurança em meio às adversidades. Primeiro, notamos a presença de uma mesa. Uma mesa é um lugar de comunhão, onde compartilhamos refeições com entes queridos. Nesse deserto da vida, onde enfrentamos nossos próprios desafios inimigos, Deus estende uma mesa para nós. Ele nos convida para uma comunhão mais profunda com Ele. Ele deseja compartilhar sua presença e amor conosco, independentemente das circunstâncias. Percebam que esta mesa é preparada na presença dos inimigos. Isso nos ensina que Deus não nos protege apenas dos inimigos, mas nos dá um testemunho vivo de sua fidelidade para com eles. Deus nos permite desfrutar de sua graça e bondade diante daqueles que desejariam nos ver derrotados. O óleo que unge nossas cabeças é um símbolo da unção divina, da consagração. Assim como Davi foi ungido rei por Samuel, Deus nos unge com seu Espírito Santo, capacitando-nos para o propósito que Ele tem para nossas vidas. Essa unção nos renova e nos enche de poder espiritual. E então, nosso cálice transborda. Isso é um símbolo de abundância. Deus não apenas nos dá o suficiente, que Ele nos dá abundantemente. Ele nos abençoa até que nossa alegria e gratidão transbordem. Queridos amigos, à medida que meditamos nesse Salmo, somos lembrados de que, independentemente dos inimigos ou desafios que enfrentemos, Deus é nosso provedor, nossa força e nossa paz. Nada pode nos separar de seu amor. Nada pode nos abalar quando confiamos nele. Portanto, avancemos com confiança, sabendo que Deus está conosco, preparando uma mesa diante de nós, ungindo-nos e fazendo nosso cálice transbordar. Que possamos nos alegrar em sua presença e compartilhar sua bondade com o mundo, para sua glória. Amém. Amado Pai Celestial, hoje, viemos a Ti com corações cheios de gratidão por Tua abundante graça e amor. O Salmo 23 nos lembra que preparas uma mesa diante de nós, mesmo na presença de nossos inimigos, e unges nossas cabeças com óleo, fazendo com que nossos cálices transbordem. Senhor, entendemos que Tua generosidade é infinita e que desejas encher nossas vidas com bênçãos que transbordam. Conceda-nos, Senhor, a capacidade de reconhecer essas bênçãos, de apreciar os momentos de transbordamento em nossas vidas e de compartilhar essa abundância com os outros. Ensina-nos a ser gratos por Tua provisão constante e a confiar em Tua fidelidade, mesmo em meio aos desafios e adversidades. Assim como nossos cálices transbordam, Senhor, que possamos transbordar de amor, compaixão e bondade para com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Ajuda-nos a ser instrumentos de Tua paz e generosidade neste mundo muitas vezes carente de esperança. Estamos profundamente agradecidos por Teu cuidado e amor constante. Em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador, oramos. Amém. Que esta oração traga paz e reflexão sobre o transbordamento da graça e generosidade de Deus em nossas vidas. Obrigada por nos acompanhar e até a próxima.